Country roads, take me home, to the place I belong Conferência da Bethesda na E3 2018. Olha, que arraso, velho. Não, não. É Doom, velho. É Doom, velho. É Doom? Tem Doom também. É Doom, velho. É Doom, velho. É, resumindo. Se desse pra gente resumir essa conferência da Bethesda, teve tudo. Uma palavra. Qual palavra? Amor. Amor? Amor, cara. Porque como eu amo a Bethesda, velho. Eu amo muito a Bethesda. O negócio é, eu acho que desde o primeiro vídeo, eles mostrando os caras ali, com os filhinhos. É, começou com aquele vídeo todo. Aquela coisa fofa. É verdade, é verdade. Tinha esquecido já. Porra, mano. Como eu amo esses caras, cara? É família, é minha família. É família, porque eu passei tantas horas dentro dos mundos que esses caras criaram, sabe? Que a gente sente parte da família. É, porque, realmente, se você parar a pensar, as franquias são muito antigas. Para, quantas horas eu tenho de Elder Scrolls? Deve ter umas... Eu devo ter umas mil horas de Elder Scrolls. Então você já vai falar de Elder Scrolls. Vamos começar do final pro começo, então. Elder Scrolls 6, mano! Elder Scrolls 6, mano! Agora sim! Era tudo isso, caralho! Isso aqui gritando, né? Gritei, me emocionei. Tá atrapalhando, cara. A galera tava gritando. Eu gritei, me emocionei. E foi isso, porque, na verdade, tinha um teaserzinho ali que não mostrou nada. Vai ter, galera. Vai ter. Foi isso, pra falar assim, ó. Vai ter. Fica tranquilo. A gente é família. Não, e outra. Vou te entregar, cara. Fala assim, vamos fazer aqui o Elder Scrolls de graça. Pra rodar em todos os celulares. Vai rodar em tudo, né? E no VR, e no PC, e não sei aonde. Você vai jogar com tudo, tudo integrado, tal, não sei o que. E de graça. Para, velho. Os caras são muito amor. É isso que eu tô dizendo. É muito amor. Falou de 76, eles mostraram, porque a gente já tinha, na verdade, visto um pouquinho. Eles deram uma pitadinha do que seria, do que teria lá na conferência da Microsoft. Mas você fala, ah, os caras vão mostrar um pouquinho, mas mostraram muito do jogo. Mostraram muito do jogo, mostraram que tem muita coisa. A história de ser mundo aberto com outros jogadores, todo mundo ali. Não é online, mas tem opção. Não é um MMO, é um jogo. É um... Ele falou, ah, tem, vai ter dezenas de jogadores como você naquele mundo. Você pode encontrar os bens do mal, tal. Não explicaram exatamente como vão ser as mecânicas, mas pareceu muito bom, cara. Com milhares de opções. Pareceu muito bom. A história de você poder jogar bomba nuclear na casa dos outros. O cara, construiu isso aí, desgraçado. Toma uma bomba nuclear. E não é que bota a bomba, acabou o negócio, você vai lá depois. Você vai lá e pega o resto. Cara, eu fiquei bem impressionado. Mas o que mais impressiona nessa história toda é que, assim, os caras sempre fazem os negócios assim. Ah, então, a gente tá fazendo um jogo aí. Chama Fallout 76. Bom, os caras anunciaram agora. Anunciaram hoje, hein? Tá em 2022, né? Isso aí? Não, não, não. Novembro tá aí pra vocês. Novembro tá aí. E você vê, só dá pra fazer isso na história da família, cara. É isso. A história é essa. Porque só dá pra fazer isso porque fica todo mundo... Eles estão trabalhando nesses jogos, nessas propriedades há três, quatro anos, sabe? E sabe que uma coisa que só dá pra fazer em família também? Se auto-zoar. Se zoaram bem. Se zoaram bem. Eles se zoaram bem. Quando eles mostraram o Skyrim, que tá rodando na geladeira, tá rodando na Alexa, tá rodando... Foi muito engraçado, porque realmente tem pra tudo. E aí, no finalzinho, eu também senti uma trollada. Porque quando eles falaram, ah, vamos mostrar agora o que vem por aí. Todo mundo tava esperando a The Scrolls 6. O que que eles fizeram? Botaram o outro jogo dele, o Starfield. Que a gente não sabe o que é. Porque a primeira nova IP dos caras é em 20 anos. É isso. A gente tá falando das mesas IPs desde sempre. Agora os caras metem um Starfield que a gente não sabe o que é, mas a gente já gosta. A gente já gosta. É família. É família. É família. Você já gosta? Vai nascer filho novo? Você não fala... Onde é esse moleque? Esse aí vai nascer... Eu já tenho meus preferidos. Mas eu vou gostar. Eu vou cuidar. Vai tá comigo. Cara, que conferência legal. As conferências da Bethesda. Rage, eles mostraram... Brincaram também com os vazamentos todos, mas mostraram muito do Rage 2. Eu realmente fiquei impressionado. Porque é um jogo que não tava me chamando muita atenção, mas dentro das possibilidades de armamento, de... A movimentação do personagem, as possibilidades de abate dos inimigos e diferentes inimigos me chamou bastante a atenção. É a edição de colecionador do Fallout. Nossa, incrível. O capacete wearable, né? Você pode usar. Ele acende. Funciona. Maravilhoso. Cara, esses caras da Bethesda estão de parabéns. Depois fizeram um festão lá. Infelizmente a gente não pôde ficar, que a gente teve que vir aqui gravar. Mas ainda... Depois ainda fizeram um festão. A história da família, ó. Família. Amor. Bethesda. Outra coisa que a família... The Enemy é família. E se você é da família, assina esse canal. Dá esse curtir aí. Bota no sininho pra ser notificado. E muito obrigado a todos vocês que estão assistindo as lives conosco do The Enemy. Porra, porque a gente conseguiu... A gente começou ali pau a pau e terminamos o dia com a conferência da Bethesda em primeiro no Brasil. The Enemy. O site que tem um ano, a plataforma que tem um ano de idade já tá aí arrebentando. Graças a vocês. Porra, muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu, família The Enemy. Tamo junto. É Doom, véi. É Doom, véi.